Bom só, bom só Bom só, bom só Bom só, bom só, bom só Bom só, como vocês estão? Bom só, bom só, bom só, bom só Bom só Bom só, bom só Bom só, bom só Bom só, bom só Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Ah, Deus, obrigado. Yes, Zakaria, como você vai? Mamadou. Boa noite a todos. Ah, estou aqui um pouco descendo, estou trabalhando hoje. Traoré Salimata, você vai se marcar. Ibrahim, como você vai? Boris, como você vai? Boa noite a todos. Eu estou aqui um pouco descendo lá. Blessing, how do you feel? Adam Massa, como você vai? Bioto, você vai ao Sénégal. Marcelin Yameogo, como você vai? Boro Diad, como você vai? Guesen Apolliné, como você vai? Eu te salue desde a posição. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Como você se sente? Como você vai? Como você vai? Há lontas, você me mandou, eu disse, eu vou dizer um bom dia. Eu salue o Mali. Eu vim ao Mali, Bagaioko. O Mali mesmo me manque. Yabre, como você vai? Kante, como você vai? Damansa. A Mauritanie? Ah, eu vim ao Mauritanie, Inchallah. A Mauritanie me manque. Ah, se eu viajarei em todos os países, eu não poderia nem ver meus filhos. Então, eu fiz uma semana, duas semanas de viaje e depois eu retorno ao país. Eu sei que há a Mauritanie, há o Togo, há o Bénin. O Bénin, eu nunca fui lá. Há o Mali. Há o Burkina. Oh, Burkina, Burkina me manque. Burkina me manque. Dibô Francis, como você vai? O Burkina me manque muito. Há. 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 à la semaine le benem il achar la semaine et où dites-vous que là j'ai fait deux semaines ici je vais voir ma famille une semaine parce que j'ai demandé à ma famille et à mes enfants ils n'ont qu'à me suger ils n'ont qu'à me laisser expérimenter quelque chose sur un an et puis on va voir ce que ça va donner parce que une semaine pour eux le reste d'un semaine pour mes directs parce que mes directs sont aussi mes enfants donc je leur ai dit mes enfants ne doivent pas bénéficier seul de moi voilà je dois aller aussi je leur ai dit ils sont mes enfants ils ne doivent pas bénéficier seul de moi voilà donc je dois aller voir ce pays là we miss you gonna gonna i will come january for january i will be in ghana inchallah i will be in ghana for for two weeks it will be a first time when i will do two weeks in ghana to build a new leaders because it's the time to build a leaders of ghana because i think when i go ghana i do every time three day four day but this time when i will come in ghana i will do two week but three week i give my target chief patman i give my target vp adli i give my target vp david shama because we know we want to raise up the sale of ghana for one thousand baby in a week don't worry my old warrior of ghana i will come don't fear don't worry because i love you i will come to help you yes nigeria inshallah we will come for the africa to build nigeria and everybody want to pay a v africa ok a quel pays encore dame benne benne vous même vous m'avez fait quoi et puis et vient jamais au benne là il faut que je vienne au benne je dois venir au benne we love you yaya je dois venir au benne yes ghana i will come inshallah don't worry because it's a time to build a new leaders of ghana don't worry for everything inshallah i will come for three weeks when i come i will build because this is a time to build a new leader for the future 25 year of qnet and i give my target of unfunder i will do give my life for all my downlands yes et comment tu vas prince du denguele ça va bien bonjour vipi depuis le comment ya comment vous allez comment et si déjà là je suis à moroni je finis je vais faire en juin en juin je voilà love you love you love you love you c'est quel pays juman a doit aller au congo nigéria vie singolo va venir et juman a doit aller au congo parce que congo on doit construire de nouveaux leaders ok vipi singolo sera on nigeria yes my english guys i love you i will come to build don't worry i will give my all time in my all downland to have a good success in this business yes it is my target i am here today because one day the vipartner give me the time to build myself and to say thank you of dato sri vj i will give my town of all of my downline to build them because it's very good to build a millionaire everywhere in the world yes nancy jonathan hey liberia yes i will come also 2000 the year 2004 we will go every country don't worry i have my plans i have my plans when i go back in court i will go gambia i will go ghana i will go mauritani i will go because for sierra leone is finished i believe i build many leaders in sierra leone i will go also sénégal because every market will build a new leaders donc à tous les leaders il y a de nouveaux leaders qui vont naître le burkina faso quand je viens là-bas il m'installe un mois parce que son madrid a construit sa nouvelle maison quand je viens au burkina faso on me donne deux voitures un je reviens et puis mercedes donc quand je viens là-bas je suis en vacances et moi le burkina c'est mon pays j'adore le burkina j'aime manger les poulets à l'ail sous les arbres j'aime ce qui est naturel on s'assoit les arbres au mal bien yes guys i will come ghana don't worry for three weeks non worry if i give my target i will come because we want to build a new leaders of infinity millennial wow i love you uh infinity millennial today is every country is indonesia infinity millennial is uh us infinity millennial is uh many country many many country but i will travel everywhere to build a leaders to have a many million in your life yes i will go everywhere everywhere we want i come to help i will come to help them okay it is my target to change a life because guys you need to clear your minds okay you need to clean the rubbish in your minds because the the challenge of the success in life is the rubbish every bad thing you think is the challenge of success when you want to do a success in this business don't thank every bad thing okay you need to be free in your minds and you need to believe your dreams you believe yourself and you believe your success you and also you believe your leaders we have a three things in network marketing believe your dreams believe your dreams believe your leaders believe yourself when you have a true believe you will do a success in this business okay d'accord j'irai un peu partout allez vraiment il y'a beaucoup de voyages à faire il comprend je sais que je pense que les compagnies aériennes doivent me payer maintenant parce que vraiment je prends trop de vols la semaine ok je viendrai en gambi quand j'ai qui ne faut pas t'inquiète j'ai la solution de là bas mori sénégal je viendrai faire 10 jours parce que je dois créer des leaders au sénégal parce qu'on a on a besoin d'un vip au sénégal on a besoin d'un vip au mali on a besoin d'un vip au burkino on a besoin d'un vip au ghana on a besoin d'un vip au nigéria on a besoin d'un vip au au comment ici on a besoin d'un vip partout et notre rôle notre objectif c'est de se promener yes i will come kata inshallah new system kata oh infinity millenials have not limit infinity millenials will go everywhere in the world i believe this but everything starts with the dream when i start this business in my mind infinity millenials will take the world infinity millenials have not limit you will go everywhere i believe this i will go everywhere inshallah i love you vp ibn abbas i love my my motto my leaders vp ibn abbas because he come in africa to do what to move today is a blessing for nigeria because we have a mantra when i see this mantra i cannot sit because this matter of the heart it travels everywhere and today is the blessing for nigeria to have these leaders but when you want to do a success in business open your heart for your leaders yes kata kata okay after send me the test okay we will charge okay when you open your heart with the leader the leader will help you but the challenge for many downline in this business we don't open the heart with the leaders you need to understand the leader is for help you when you have a success your leader will love this your leader cannot do some bad thing for you no everything you leader do is good for you okay when you this stop this business believe your leaders okay okay Gotti.comele Kata I am gonna talk to these people for Hmong what do you hear the��Franco phone what do you want whad mab ener I need to sing Drs-Franco Drs-AK Drs-Franco Drs- BasedAD Drs-D cob of Drs-D clinics Drs-FS Drs-Franco Drs-m marketing, c'est relever la base d'abord dans la tête. C'est de croire, c'est de pousser ses limites. Tout le monde peut faire le mass out. C'est d'être focalisé, en train de faire des présentations, en train de faire des suivis. Quand tu es focalisé, tu es toujours positif. Ok? Aujourd'hui, nous devons pousser les downlines partout pour le Vie Afrika, parce que le Vie Afrika sera le meilleur événement. Le Vie Afrika, ce sera une première. Et je suis très excité pour attendre cette merveilleuse opportunité qui va changer beaucoup de vie en Afrique. Donc, pousser tout le monde pour le Vie Afrika, les gars. Un leader qui ne te pousse pas pour le Vie Afrika, il ne croit pas au business. Yes, Cameroun, je dois venir, pays de Samuel et ton fils. Je dois venir. Samuel Oursu, Ghana, I love you. Ok? Good evening, watching from Ghana. Yes, love you Ghana. Plus de 100 ans sur votre vie, Amina, Amina, Amina. Je prends toute votre bénédiction. Oui, je suis là et Inch'Allah, ce que Dieu nous donne cette force à cause de votre prière, on est là tous les jours. Mais est-ce que vous avez payé le Vie Afrika? Mauritanie, salam alaikum. Payez le Vie Afrika. Ok? Actuellement, je suis en train de pousser aux îles comme moi ici. Les gens étaient là, ils n'avaient même pas compris l'importance des formations. Merci beaucoup. On a besoin de remonter. Ça remonte déjà. Et à partir des vidéos qu'on fait, vous devez croire et remonter. Mais vous devez bien travailler parce que ce business, c'est de faire des présentations et des suivis achats. Si on veut construire le futur. Ok? C'est de faire des présentations et des suivis achats. Mardi, Swaye dit. Ok? Venez nous partager votre folie. Au Bénin. Je suis déjà au Bénin comme ça. Je viens, Inch'Allah. Ok? Croyez en vous. Respect mon manteau. Je vous respecte. Silvé, merci beaucoup. Ok? Aujourd'hui, il a fini toute la journée en train de pousser les limites. Mardi, Swaye dit. Thank you. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois nos plus grands rêves c'est de créer beaucoup de multimillionnaires en Afrique. Ça, c'est nos plus grands rêves. Soyez juste ouverts à nous. Soyez véridiques. Soyez ouverts vers les leaders parce que nous sommes là pour vous aider. Il ne faut rien cacher aux leaders. Ok? Ouais, Burkina Faso, ils soufflent, ciao. Sorry. Comment tu vas? Il faut être honnête envers les leaders. When you are honest, with your leaders, your leaders will help you. Ok? Parce qu'aujourd'hui, ce que je demande à tous mes leaders d'Infinity Millennial, c'est de faire confiance aux leaders. Les leaders sont là pour vous faire du bien. Les leaders sont là pour vous aider. Ne nous cachez rien. Il faut être honnête dans le travail. Il faut présenter, il faut croire au business. Ouais, la Guinée, j'étais là-bas et la Guinée doit remonter là-bas. Demain, à 10h, j'ai une réunion avec la Guinée. Ok? Merci beaucoup. Merci. Sénégal. Sénégal. Je suis en train de voir Je serai au Sénégal, je suis en train de voir Vous serez au courant, vous lisez avant de vous informer. La Mauritanie. Vraiment, il y a beaucoup de voyages à faire que je ne sais même pas par où commencer. Ouais, le Bénin, je viendrai, Inch'Allah. Cameroun. Moi aussi, je vous aime, s'accordez-vous et faites la vidéo. Actuellement, il est 22h49 ici, il y a 3 heures de différence entre nous. Il est 22h49 ici. Ceux de Moëli, on se rencontre en juin. Inch'Allah, il serait en juin mercredi. Donc, vous venez en juin. Ouais, la Centrafrique, ça a commencé aussi, on doit aller pousser la Centrafrique. Ah, les gars, network, c'est la croyance. Aujourd'hui, le network est dans tous les pays. Je ne sais même plus où l'équipe est. Je viens au Sénégal pour manger le tchapguen. Ok. Je voulais vous dire un bonsoir pour vous dire je suis là, je suis en pleine forme. Tchad, il y a longtemps il ne vient pas là-bas. Je vais venir au Tchad aussi, Inch'Allah. Je vais venir au Tchad. Ne vous inquiétez pas. Yes, I will come in Arabie Saoudite, Inch'Allah. Inch'Allah, because je vais venir en Arabie Saoudite, Inch'Allah. Je vais venir in Arabie Saoudite, Inch'Allah. No problem. Je vais venir everywhere. N'Ghazi Dia. Mais je suis venu ici à Moëli pour la... Moëli, on se rencontre en juin, on va faire quelque chose là-bas. Il faut qu'on crée beaucoup de fous en Afrique parce que s'il n'y a pas trop de fous, l'Afrique ne peut pas se développer. Oui. Thank you, Mr. Ibasha. Ibasha. No, Leda, I love you guys. I love you. Okay? I greet everybody. Okay? Oui, 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 je suis informé. Tous les Leda Infinity Millennial, je vais les chasser pour aller sur tous les marchés. Vos Leda vont venir vous aider. Ne vous inquiétez pas. Et tous, je vais les envoyer sur tous les marchés. Ne vous inquiétez pas. Bene, 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 je viendrai. Non, les gars, I love you guys. I love you. I greet all your family. God bless all your family. I love you, les gars, je vous aime beaucoup. Je salue to votre famille. Croyez à vous. And you want to push for V Africa because it will be the best event in the world. put your all downline for V Africa because I think when your downline will come in V Africa, we will tell you thank you. Thank you. Don't take your time. Don't take your time. Come. Come in V Africa. Don't take your time. V Africa will be the best. You will see all testimonies of all leaders. And when you're upline and when you're downline will see many people, we will wake up. We will wake up. OK? Togo, je viendrai là-bas bientôt aussi. 2024, ce sera le feu. 2024, ce sera la même Infinity Millennial. 2024 will be a year for China for Infinity Millennial. 2040 et 2024 will be the best year for Infinity Millennial. 2024 will be a new beginning for Infinity Millennial. millenials. 2024 will be the year of many massacres kings, many massacres kings for Infinity Millennial. 2024 will be a new beginning for Infinity Millennial. I believe this. 2024 sera une année magique. 2024 sera la meilleure année où on va faire le plus grand nombre de succès à travers le monde entier. 2024 sera l'année où on va remuer et on va aller au Vicomne avec plus de 5000 personnes pour aller les montrer à Datostrie Vigée, pour montrer notre foi au Chief Batman, au V, que nous sommes les meilleurs networkers. Mais cela doit commencer déjà par la vie africa parce que la réussite de vie africa doit se reposer sur chacun de mes guerriers ici. Nous avons organisé cet événement pour vous et c'est vous et nous qui devons réussir cet événement. Ne laissez pas seulement que every piece la pousse. Chacun d'entre vous à son niveau doit pousser pour la réussite de vie africa. Je veux que tout le monde puce pour vie africa parce que nous faisons vie africa pour tous les downlines dans l'infinite millénaire dans le monde. Ne s'arrête, que tout le monde puce pour vie africa. Ne s'arrête, que tout le monde puce pour vie africa. Vous voulez aussi pour vie africa parce que nous faisons cet événement pour tous les warriors. Si vous croyez que vous êtes un warrior, vous pouvez vous pour pour vous pour la v-africa et vous pour chaque jour la de l'infinite pour la v-africa. Si vous croyez que vous êtes un king, si vous croyez que vous êtes un warrior, vous pour ce que je dis porque nós organizamos esse treinamento para ajudar os mercados a crescer esse caminho você precisa de seguir para fazer esse caminho em V-Africa não é só eu não é só você não é só V-C Zumana não é só V-P-E-B-M não é só o líder para V-Africa porque quando você é pequeno e você faz o grande você vai crescer mas se você quer para fazer uma grande coisa você não pode crescer quando eu estou pequeno eu coloco meu trabalho para o treinamento porque o secretário de este negócio é coloco seu trabalho para o treinamento se você acredita se você acredita seu dream coloco seu trabalho para V-Africa porque nós queremos ver todos eles em V-Africa porque depois V-Africa nós vamos ver muitos mercados nós vamos fazer uma massa eu quero todos meus warriors fazer uma massa porque eu digo por favor Kif por favor V-P Iber por favor V-P David por favor todos os V-Partners nós queremos fazer um grande evento em África para todos meus warriors em África nós vamos fazer esse evento para você colocar seu em África Sénégal então eu digo nós vamos organizar essa grande formação para você você devem pousser para todos se você faz parte de um guerril de Infinity Millennial você devem para todos se você faz parte de um guerril de Infinity Millennial e o que eu digo quando você vai dar o ticket envoie-me a foto quando você vai dar o ticket antes de um faça-me venir e eu vou felicitar então você devem todos pousser se você faz parte de um guerril de Infinity Millennial você devem todos pousser para sentir que você é um guerril de Infinity Millennial não deixe não deixe o que V-P Sila põe para a vida para a vida para a vida não deixe não deixe V-P Iber para a vida para a vida não deixe não deixe não deixe que para a vida africa não deixe para fazer grandes coisas mas você devem fazer grandes coisas para a vida então fazemos que a vida africa a confiança que a vida a em nós que a gente pode realizar eu não posso não realizar eu só eu eu te comunico a visão e eu sei que com você nós vamos poder realizar grandes coisas para que a vida africa seja a melhor réussite para que nós mostramos aos olhos do mundo inteiro que nós somos capazes de fazer of my downline é porque eu digo por favor Kif por favor dato nós queremos fazer um grande evento africa e se você fazer um grande treinagem eu sei que muitas coisas vão mudar em cada mercado nós queremos ver que a vida africa se tornou realidade vai ser a realidade quando todo mundo puxou e downlou para chegar nesse treinamento, ok? Então, para a vida africa, isso vai ser realidade se cada um de vocês dá o melhor de vocês. Isso vai ser uma realidade se cada um direto infinito milenial se diz, nos líderes disseram que nós apliquemos, isso vai ser uma realidade. E eu só, eu não posso fazer a vida africa uma realidade. A vida singola não pode, a vida humana não pode. A vida humana não pode, são vocês os diferentes filhos de infinito milenial. Essa vida africa vai dar o carbono a vocês, essa vida africa vai dar de energia a vocês, essa vida africa vai dar a fé a vocês. Então, eu vou ver amanhã, todos os grupos, vocês estão tentando poussar todo mundo para a vida africa, e eu gostaria de vocês, fazendo isso uma realidade. Porque se a gente faz isso uma realidade, pessoal, a vida será lá em cada momento para nos ajudar. Se a gente faz isso uma realidade, os líderes serão lá em cada momento para nos ajudar. Nós queremos pôr para a vida africa, porque se a gente realiza isso, isso vai ser um novo começo para 2024 para a vida africa, porque isso vai ser um primeiro evento em vida africa depois de 10 anos. Isso vai ser um primeiro evento. Mas meus alunos de infinito milenial, nós queremos mostrar para o mundo, nós temos a capacidade de dar a besta, nós temos a capacidade de trabalhar, nós temos a capacidade de crescer, nós queremos crescer, nós estamos concluindo. Quando você mostra isso, isso vai ser um novo começo, para toda a vida africa para crescer e ter muitos milionários da U.S.D., muitos milionários na vida. Então, nós vamos criar muito mais de milionários, em criando, em fazendo a vida africa viva, galera. Eu acredito em vocês, e é por isso que eu pedi esse grande evento. E eu acredito que nós devemos realizar, galera. Isso precisa ser uma realidade. Puxa realmente para a vida africa. É do 2 ao 5 março. E ele devemos pousar, ele devemos pousar, ele devemos pousar, ele devemos pousar para tudo. E eu acredito em vocês, meus queridos guerriers. E eu acredito que vocês podem fazer isso. Hoje, se infinito milenial chega a esse nível, é graças a cada um de vocês. Eu sou convidado que um dia, um dia, eu vou você passar. Se infinito milenial continua a crescer, é graças a cada um de vocês, que é um grupo. Se infinito milenial crescer, é porque todos eles são de você. E você precisa crescer seu belief. Quando você crescer, seu successo crescer. Quando você sonho e seu belief crescer, seu successo crescer. Quando você é orgulho, seu successo crescer. E eu quero ver muitos alunos em infinito milenial que estão orgulhosos para fazer um treinamento. Quando você está orgulho para fazer um treinamento, você vai ter um successo crescer. Então, você deve ter essa fé, de enviar o maior número de pessoas ao V-Africa, quer líder. Então, eu fico de conversar com vocês, e eu quero que isso se realize. E vocês devem motivar por tudo. Eu devo sentir você por tudo, no Facebook, em todos os grupos, em torno de pousar para a V-Africa. E se vocês vêm aqui, não é possível mostrar isso, é de pousar os dão para a V-Africa. E eu amo de todo o coração. E por isso, eu sempre estou presente para vocês. Vem vir, galera.